O Lula vai trabalhando com o planejamento, você vê que ele concentrou toda a energia dele na aprovação daquela PEC da Transição, ou seja, antes de tomar posse ele já estava trabalhando, tinha que aprovar a PEC da Transição para garantir o Bolsa Família, para garantir o pagamento, para ter dinheiro para as primeiras obras, ou seja, a PEC não era só o Bolsa Família, já era também o início de obras, colocar o país em movimento, o país estava parado pelo Bolsonaro, então está tendo um planejamento, veio a PEC da Transição, ou seja, ele não criou marola em outras áreas, não criou atrito em outras áreas, concentrou toda a energia nisso, antes de ser presidente, conseguiu aprovar, agora começa, um mês, 40 dias de governo, começa a apresentar o serviço, todos os ministérios trabalhando começam a apresentar serviço, então ele está muito animado. Agora, é evidente, tem esse estorvo do Roberto Campos Neto, eu brinco do Bob Fields Neto, do Neto daquele que foi o homem da economia nos governos da ditadura militar, o homem que era um pau-mandado dos Estados Unidos. Aí é um estorvo, porque se você continuar com essa política de juros pornográfica, pornográfica, que é uma política de juros pornográfica, é só você comparar com o restante do mundo, o restante do mundo, a inflação mais baixa, a inflação mais alta do que o Brasil, os juros menores do que o Brasil, o Brasil é uma aberração que está ocorrendo com a política de juros aqui, se você continua com isso, você asfixia em dois polos, entre outros, você asfixia a economia, porque você reduz crédito, ao reduzir crédito, você reduz consumo, reduz investimento privado, você reduz. Qual o cara que vai pegar crédito com uma Selic de R$ 13,75? O cara fala, eu não vou pegar, eu vou me arrebentar. Qual o cara que vai pegar crédito para comprar um carrinho, para comprar uma máquina de lavar, para comprar um aspirador, eu não vou pegar, vou me arrebentar com a taxa de juros. Então você reduz crédito ao reduzir crédito, você reduz consumo ao reduzir consumo, você reduz produção, ao reduzir produção você gera desemprego e queda de renda, ou seja, é um círculo vicioso que paralisa a economia. Na outra ponta, ao você ter uma taxa de juros tão elevada, você aumenta os títulos da dívida pública, o que obriga o Estado a gastar bilhões para pagar juros. O que significa menos grana para políticas sociais, menos grana para infraestrutura, para investimentos. Então essa política de juros do Bob Fields, Neto, ela é uma política que destrói o país, devastadora, ela não tem comparação com a economia internacional, no mundo inteiro não se faz isso. Ela serve a quê? Ela serve ao que o Lara Rezende, que é um economista que não pode ser chamado de esquerda, heterodoxo, o Lara Rezende, que foi um dos pais do Plano Real, do Fernando Henrique Cardoso, fala, ela serve para especulação financeira, o discurso de problemas fiscais serve para enricar os rentistas, só serve para isso. E o Bob Fields, é bom a gente não esquecer que ele é o ministro do Bolsonaro nos apisados, é um homem do Bolsonaro, várias fotos, fez campanha eleitoral para o Bolsonaro. Então pode ter um elemento no Bob Fields, Neto, de sabotagem, sabotagem da economia para dificultar exatamente esse pique que o Lula quer implementar de um Brasil rodando, uma roda gigante rodando, mexendo com a economia, gerando emprego. Então pode ter um aspecto de sabotagem. A entrevista no Roda Viva me chamou a atenção por duas coisas. Primeiro é isso, a mídia brasileira, e no caso a TV Cultura, é o governo tarcísmo. Agora é o governo tarcísmo. Antes era o governo tucano, agora é o governo tarcísmo. A mídia brasileira pode até ter críticas a um ou outro aspecto importante do bolsonarismo, fascismo na política, obscurantismo nos valores, mas quando entra na questão da política econômica, ela é ultra neoliberal, ela é igualzinha ao Paulo Guedes, ela é igualzinha ao Bob Fields, Neto. Então, a coordenadora do Roda Viva pode até ter críticas ao Bolsonaro pelo fascismo, andou até antagonizando com ele, mas quando chega na política macroeconômica, ela torce para o Bob Fields e é contra o Lula, ela volta a ser contra o Lula, ela se apresenta. Nós já derrotamos o Bolsonaro, agora toma o Lula de novo na economia. O Roda Viva foi uma roda morta, foi paparicação, paparicar o Bob Fields. Agora, me chamou a atenção, posso estar equivocado, é que ele foi lá para dizer o seguinte, não, eu quero as fases com o governo Lula, eu quero as fases, eu quero as fases. Porque ele sabe que ele corre riscos, ele sabe que ele corre riscos. Mesmo pela lei que aprovou a autonomia do Banco Central, pela lei de 2021, o governo do fascista, do Bolsonaro, o governo do laranja, dos alutres financeiros, pela lei ele pode ser retirado do cargo. Então, ele ficou lá muito cheio de jeito para falar do Lula e do governo, elogiando o Haddad e não sei o quê. Me parece que foi uma sinalização dele mais ou menos o seguinte, não mexam comigo. Ou seja, o recado do Lula foi dado. Não é para menos que a Quest, que saiu hoje, a pesquisa, aponta que 76% dos brasileiros concordam que é necessário reduzir a taxa de juros. 76%, olha que maluquice. Ou seja, o Campos Neto, o Bob Fields Neto, está isolado. Mesmo agora, teve uma reunião de industriais e banqueiros, eles mesmo falaram, não, tem que mexer nessa meta de inflação, essa meta de inflação é um absurdo e tem que mexer na taxa de juros. Então, me deu a impressão, posso estar equivocado, que o Bob Fields Neto sentou lá na cadeirinha lá do Roda Viva, mais ou menos para dizer o seguinte, ô Lula, vamos ver como a gente resolve esse negócio. tentando fazer as pazes, criar uma ponte para se manter no cargo, para se manter no cargo, a conferir-se, é isso mesmo. A vida é que vai dizer, vai ter reunião. Vai ter reunião agora, vamos ver a questão da meta da inflação, como vai ficar. Música Música